O presidente vê em vocês duas referências para a parte de saúde e qualidade de vida. Ele respeita muito o trabalho que vocês têm e ele gostaria de conhecer vocês. E aí surgiu a ideia. Poxa, por que a gente não convida ele para um podcast? E aí nós convidamos ele para um podcast antecipando a situação do seguinte. Olha, serão dois profissionais da saúde que gostaria de conversar contigo sobre o esporte que a gente atua, mas acima de tudo representando categorias. A categoria dos profissionais da saúde ligados à atividade física. Então, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas e todos os outros profissionais que envolvem a prática de atividade física e ligado à saúde, bem-estar e alta performance. Que nós queríamos apresentar para ele um esporte chamado fisiculturismo que nós tínhamos quase certeza que ele não conhecia. Porque ele chegou a nós não pelo fisiculturismo. Ele chegou a nós pela comunicação que nós realizamos em relação à saúde e qualidade de vida. Mostrando, ajudando as pessoas a melhorarem de alguma forma sua forma de se alimentar, sua forma de viver, tudo. O Muzio com as lives diárias dele, a gente com as nossas postagens no Instagram. E o presidente topou. Falou, não, tudo bem, eu topo. O Muzio olhou para mim e falou assim, mano, ele topou, cara. E aí, vamos? E aí, nós nos juntamos e... Cara, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande, primeiro. Porque nós, que não somos da área política, sabíamos que entraríamos numa situação muito controversa. É, eu vi o ataque. Porque, é, vira briga, entendeu? Pô, você chamou, então é isso. De cara, quando eu comuniquei que nós teríamos uma live com ele, de cara saiu 25 mil inscritos do meu Instagram. 25 mil seguidores. É, o que me surpreendeu. Aí a gente começou a perceber que realmente a situação... Havia uma guerra e que não era o nosso objetivo. Nosso objetivo é ter a oportunidade de... De falar com o atual presidente. Com o cara que é o presidente. Exato. O cara que é o presidente, entendeu? Cara, o representante do Poder Público Federal, ele senta numa mesa pra falar com você. Quando que isso aconteceu com o fisiculturista, com o médico, com o profissional de educação física? E por que negar? Por que perder essa oportunidade? Como não ir? E a gente entendeu que era uma porta sendo aberta pra mostrar esse tipo de esporte. Que hoje é mais popular do que o futebol. Não é mais popular das pessoas assistirem. Não é mais popular das pessoas admirarem. Não é mais popular das pessoas usarem o nome das camisetas dos caras. Mas hoje todo mundo sabe o que é. Só que todo mundo treina. Hoje, cara... Mais do que estar na escolinha de futebol. Mais do que... Tem mais gente fazendo musculação. Mesmo que sem acompanhamento em academia. Do que escola de futebol. Com certeza. Na minha época de molecada, todo mundo queria fazer escolinha de futebol. Hoje eu vejo a molecadinha no prédio, todo mundo quer entrar na musculação. Exato. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, o que me surpreendeu negativamente? Eu e o Renato, a gente sabia que era um momento delicado da política brasileira. Era um momento delicado da vida social brasileira. Só que... Estar pronto para o que era o juízo de valores da população, das pessoas, o raciocínio que elas fizessem, tudo bem. O que me surpreendeu negativamente? Observar que integrantes de partidos políticos, pessoas e figuras políticas, pessoas que falavam sobre política, nos criticaram. Então, tem algumas pessoas conhecidas através de podcasts, através de movimentos. Eles fizeram vídeos para a gente no YouTube, na internet. Assim, o que é o raciocínio que eu vejo isso? Falar, caramba, quer dizer que essa gente está precisando tanto de hype assim, que precisa falar mal da gente para poder conquistar, para chamar atenção para as pessoas que nos seguem. Porque eles não estavam falando para eles. Eles estavam falando claramente para ou buscar uma agressão que a gente respondesse, ou para chamar atenção das pessoas que nos seguem. Agora, as pessoas que nos seguem, é muita ingenuidade e talvez muita falta de caráter achar que as pessoas que nos seguem, porque a gente está todo dia com elas nas nossas redes sociais, todo dia dividindo alguma coisa boa ou útil para elas, que essas pessoas, elas iam bater palma para o comportamento dessas figuras. Então, isso me surpreendeu de uma forma muito ruim. Me mostrou que a política brasileira tem muito para crescer ainda. Inclusive, em relação à maturidade das pessoas que hoje se julgam nova política. Falam que isso é uma nova política, mas no final de contas, eles têm comportamentos que são comportamentos baixos. Lembrando que quem discute ideia, discute uma coisa que é valorosa. Agora, quem discute pessoa, isso é coisa da velha fuxiqueira que fica em cima da porta da cozinha, bisbilhotando a vida alheia. Ah, tem certa paciência. E ano que vem, Lula fala, quero ir no podcast de vocês para falar sobre o mesmo assunto, porque eu estou preocupado. Ele é o presidente. Claro, ele é o presidente. Exato, ele é o presidente. A galera não entende isso. E a oportunidade de você trazer o presidente para dentro de uma mesa e você falar de assuntos que nunca veio à pauta dele. Exato. Nunca veio. Exato. Sabe um assunto que a gente colocou em pauta? A educação, na educação infantil, trazer base de nutrição, por exemplo. Exato. E é super importante. Você pode perguntar para a maioria das pessoas, Vilela, o que você está colocando no seu prato? Ela não tem noção do que é uma fonte de carboidrato, proteína e gordura. Ela às vezes sabe multiplicar ângulo, mas ela não sabe decidir o que ela vai comer. Não sabe. Ela decide o que ela vai comer pela palatividade. Ou, quando ela acredita que ela precisa ser saudável, pela origem do alimento. Ah, esse alimento é natural, então ele é saudável, eu como. Tá, mas a nutrição vai muito além disso. Claro. A nutrição você tem quantidade adequada de consumo de proteína ao dia. Existem alimentos que possuem um equilíbrio calórico e existem alimentos que não. Existem alimentos que é só uma fonte de carboidrato e não tem outra fonte ali dentro. Não tem proteína, não tem gordura, não tem nada. Só que as pessoas não têm a menor ideia. Isso foi levado em pauta para ele. E ele achou interessante. Ou educação física, né? Porque aqui não é mais obrigatório. Exatamente. Também levado em pauta. Eu nem sabia isso, não é mais obrigatório. Não é mais obrigatório. Agora cabe a escola, se ela quiser mantê-la ou não. Nossa. Pô, a molecada já chega em casa e só joga videogame o dia inteiro. Já tem um problema com obesidade. Porque na nossa época, minha mãe chegava, metia o pé na gente rua, moleque. É. Vai jogar bola, vai andar de bicicleta, vai andar de carrinho de rolemã, vai se enralar. Mexa o saco, é. Vai se enralar. Agora os moleques o dia inteiro aqui, ó. Videogame, biscoito recheado, salgadinho, refrigerante. Chegar na educação física, não tem. Que absurdo. Isso foi levado em pauta. Imagina que o curso de educação física, ele é um curso que inclusive, ele tem um direcionamento para o profissional de educação física que vai atuar na escola. Tem matérias específicas. Sim, totalmente. São matérias específicas. Quer dizer, você está pegando um curso que tem inclusive um ano a mais para o sujeito ele saber como dar aula para o crescimento físico das pessoas, que vai ser colocado de forma, como é que fala? Não obrigatório. Opcional. Exato. Não obrigatório. Cara, tem que treinar, tem que saber o que vai comer. Mas eu fiquei assustado porque, pô, eu conheço vocês, cara, e eu vi o tipo de ataque. É o que você falou, é um ataque pessoal, entendeu? Fora as outras mídias, né? Fora as outras mídias. Nossa, os caras falaram assim, ó. Os caras colocaram, por exemplo, todas as minhas fotos, eu não sei as do Muse, todas as minhas fotos quando colocavam. Sem camisa. Quem vai ser o apresentador? Sem camisa, você viu? Claro. Sem camisa. Porque é uma forma de você diminuir. Diminuir o cara, só sem camisa. Porque tem aquele preconceito. Não tem um profissional da saúde ali. Tem um cara sem camisa, musculoso. E aí teve um dos artigos, o cara falou assim, ele colocou assim, enfim, levaram o presidente, dois homens musculosos levaram o presidente para um podcast para ensinar ele a falar o Whey Protein. Caramba, tudo o que nós fizemos se resumiu numa brincadeira, porque nós fomos falar da questão, ele, naquela época, ele tinha acabado de reduzir os impostos de suplementos nutricionais. Só que as pessoas não conseguem entender o seguinte, o Whey Protein vai muito além da suplementação esportiva, querido. Hoje, o Whey Protein, ele faz parte de uma série de alimentos. Ele faz parte de nutrição, inclusive para pessoas que têm problemas seríssimos de doença, pessoas que estão tratando câncer, pessoas que têm problemas com nutrição por problemas digestivos, problemas de trato de outros órgãos que fazem parte do processo gastrointestinal. Então, o que eles pensaram? Eles pensaram em como poder diminuir aquilo para reduzir. Então, era só isso. E muito colocando vocês como bolsonaristas, não sei o que bolsonarista, você já coloca uma marca na pessoa, tipo... Agora, é a situação que a gente vive. Você vê, as mesmas pessoas que falam que não tem lado, quando você fala uma opinião diferente, eles já colocam você num lado. Do outro lado, é. Quando elas falam que não pode ter julgamento, elas imediatamente te julgam. É assim, é que nós não somos os tipos de pessoas ingênuas, muito menos mal preparadas, que entendem isso. Então, são comentários que... Mas eu vi que vocês levaram de boa também, né? Mas não tem outro jeito. Não tem o que fazer, né? Era o nosso trabalho, era a nossa função ali naquele momento. Teve uma coisa que me preocupou, sim. Agora eu falo disso. Ameaçar a minha família, ameaçar a minha filha. Isso eu nem sabia. Isso sim. Então, eu deixo ponderação para vocês. Cada um que tem o monopólio da virtude, ameaçar uma criança. É difícil. Sabe? No perfil dela? Não. Telefone, via direct para o meu Instagram, para o da minha mulher. Então, assim... Cara, eu não entendo isso. Essas pessoas que se julgam tão boas assim, elas estão de acordo com isso? Você realmente está de acordo com isso? De você ameaçar a filha de uma pessoa? Sabe? Isso é um negócio que, para mim, é muito característico de o tipo do que são os extremistas. E, infelizmente, eles têm muita voz. E, infelizmente, uma parte da mídia está do lado extremo. E eu falo por quê? Porque teve um jornal que fez questão de publicar um monte de Twitter meu, falando... Quando as pessoas me provocavam no Twitter, e eu respondia para elas com ponderações válidas. Então, elas me cobravam. Ah, mas sua postura é tal, você é médico, você é isso, isso e tal. Então, tá bom. Então, qual é a outra opção? Do que você quer conversar? E é engraçado que, assim, essas mesmas pessoas e essas pessoas, essas figuras políticas que se colocaram nessa situação, não necessariamente que eram candidatos, mas que falam sobre política, principalmente em podcasts, né? Elas... A primeira coisa que elas tentam fazer com você é te desqualificar. É, odiou a menina. Exatamente. Então, assim... Se eu não posso ir no seu argumento, eu tento ir na pessoa. Eu tento destruir você. Então, e assim, com palavras de baixo calão, com, sabe, termos, com ofensa, sabe, de uma ignorância, de uma agressividade. E assim, a gente aguentou firme. Falamos lá, cara, essa é a nossa função. A gente está falando pelas pessoas que gostam da gente. E assim, as coisas mais legais também saíram daí, né? O meu Twitter, que, por sinal, todo mundo fala, ah, cancelamento, cancelamento, saiu de 2 mil seguidores para 250 mil. Exato. Porque o pessoal fez a gentileza, os haters fizeram a gentileza de avisar, ah, o Paulo Muzi está no Twitter. E teve um cara que falou assim, olha, eu voto para outro candidato, mas o que o Paulo Muzi já me ajudou até hoje não me justifica culpar ele. Pois é, é assim que deveria ser. Porque isso é maturidade. Ah, o cara é palmeirense, então eu não vou escutar nada que ele fala, não tem nada a ver, cara. Cara, mas eu nunca vi uma eleição igual a essa. Eu também nunca vi, cara. Um ódio, né? Uma vontade de destruir. E uma divisão, né? Porque foi 50-50. Cara, eu nunca vi isso também. É muita coisa. Então, é uma divisão do país. Pô, teve família que o cara... Mas você sabe... Então, se falar, tem gente sem se falar até agora, aparente. Mas pensa uma coisa, eu falei isso para o Bolsonaro e falaria isso para o Lula porque ele estava marcado aqui e não veio. O candidato que ganhasse, e foi o que aconteceu independente de quem fosse, ia governar para a maioria que não votou nele. Porque se você coloca os votos do outro candidato, mas os nulos e o pessoal que não foi votar e não sei o que, dá mais do que ele votou. E se o Bolsonaro ganhasse, ia ser a mesma coisa. Foram 30 milhões de abstenções. É muita coisa, cara. Então, se você parar para ver, teve família que tem parentes a se falar, uma situação muito difícil dessa. A nossa vantagem é que, primeiro, a gente tem experiência. A gente está nessa estrada há muito tempo. Então, não é a primeira vez que a gente... Não é qualquer pessoa que vai conseguir destruir uma carreira que foi galgada... Exatamente. Segundo, a gente tinha consciência do que a gente queria. Havia um propósito. Sim. Você sabe qual era o maior propósito? Não era só trazer à mesa as pautas para o presidente. Sabíamos, era sabido que o objetivo ali daquele podcast era a campanha. Claro. Ninguém é inocente. Ninguém é uma criança. Só que você pega uma coisa que ele quer e você coloca... Quando bateu 400 mil pessoas ao vivo, a gente parou ali o podcast, abriu a TV e falou assim... Senhor presidente, o senhor conhece um esporte chamado fisiculturismo? Ele... Não. O senhor me permite apresentar os melhores atletas hoje do Brasil que estão competindo internacionalmente, representando o país e que milhões de pessoas acompanham esse esporte hoje e através desse esporte se motiva, se inspira para melhorar uma recomposição corporal, para perder gordura, para ganhar um pouco de massa muscular, para melhorar sua saúde? Pode colocar. E a gente apresentou... Não apresentou para o Bolsonaro. A gente apresentou para 400 mil pessoas ao vivo. Você sabe a quantidade, as milhares de mensagens que a gente recebia? Que interessante. Não conhecia. Que interessante. Eu tinha preconceito desse esporte. Agora eu vou respeitar. Que interessante. Eu achava que era só um monte de homens de sunga. Eu não sabia que tinha pessoas por trás se inspirando neles. Que interessante. Vou começar a acompanhar. A gente dentro da rede social tem um propósito. E quando você tem um propósito, não é invejoso, hate, é pessoa que não gosta de você, que vai mudar o propósito. Toda semana tem alguém, às vezes da nossa categoria, ali ó. Querendo derrubar. Contucando a gente. Só que se você tem um propósito e que às vezes nem a pessoa enxerga o propósito. Às vezes ela enxerga e depois ela reconhece. Como aconteceu esses dias que eu te mandei. Eu acho que a pessoa não enxerga. De um rapaz, lembra que eu te mandei? Falei, olha aqui ó. Ah, sim, sim, sim. Aí quando o cara às vezes enxerga o propósito, aí ele reconhece. Mas antes de enxergar, ele te persegue tanto, cara. Então, quando o Muzi e eu conseguimos aquilo, cara. Que é o esporte que a gente acompanha, a gente vive o estilo de vida há tantos anos. Ok. Tá tudo bem. Representamos a categoria. Qual foi a oportunidade que teve dentro de toda a história do Brasil de você bater olho a olho com o presidente e representar médico, professor de educação física, nutricionista e fisioterapeuta. Exatamente. Ou mesmo saber da educação física. Cara, presidente só fala sabe com o quê? Globo. Não, não. Com metalúrgico, banqueiro, industrial. Não, e mesmo mídia. É Globo, é Bandeirantes. Eram as grandes mídias. Se você me falar que um dia houve um representante dessa categoria da área da saúde pra ali bater boca com o presidente e cobrar, nunca teve, cara. Essa eleição foi muito diferente por causa disso, cara. E quer saber, eu acho que muita gente falou mal da gente justamente por causa disso, porque eu acho que a maioria dessas pessoas, e mais, elas queriam estar no nosso lugar, só que elas não conseguem desenvolver um trabalho de relevância. Exato. Pra poder chamar a atenção do presidente, né? Porque o presidente fala assim, eu vou num podcast sem pessoas. Não, ele foi num podcast que tem 4 milhões e meio de inscritos. Também tem que ter algo pra atrair ele, né? Nós tínhamos, né, Muzi? Exatamente. E mais que isso. Como aqui, né? Como aqui os dois candidatos iriam vir aqui, foi difícil pra caramba, negociação de meses e meses, o Bolsonaro conseguiu vir, o Lula na última semana ia vir também, mas deu problema, não veio. Mas o que você faz tem que ser relevante o suficiente pra pessoa se interessar. Então tem que respeitar. É, não adianta falar, ah, mas ele não vem no meu. Pô, trabalha, você tem 500 inscritos, o cara vai fazer o quê? Não sei, mas... Começou agora. Exatamente. Exatamente. Eu falo que, sabe, e essa questão das pessoas elas enxergarem, porque a mídia vive de mídia. Por isso que às vezes a gente também não suporta olhar noticiário, né? Porque o que que dá notícia? Coisa boa? Não, desgraça. Não, tragédia. Aí você pega e torce o noticiário, sai sangue. Agora, o que que foi uma das críticas melhores que a gente recebeu? Pô, precisava um profissional de educação física e um médico entrevistar um presidente pra jornalista saber como é que faz o trabalho dele. Pô, isso foi um tapa na cara, cara. Porque a gente não precisa da fama. A gente lida com a fama. É diferente. O que a gente tem, e vocês vão me desculpar, a falta de modéstia. Até porque modéstia eu detesto. Porque a modéstia só tem uma intuição. É te controlar. Você finge que você tá abaixo da pessoa pra conseguir dela o que ela quer. É isso que é modéstia. Então, falsa modéstia é um planasmo. Toda modéstia é falsa. O que a gente fala é humildade. É diferente. Que é outro papo. Humildade é o seguinte, não é... Ah, eu tenho dinheiro pra comprar uma Porsche, mas eu moro na periferia. Não, é o cara que compra uma Porsche, mas trata o sujeito como se ele ainda morasse na periferia. Entendi. Isso é humildade. A gente tem sucesso, a gente tem humildade. É isso que a gente sabe. O nosso valor. E a gente usou isso em favor de uma categoria que é uma categoria que é abandonada. Ninguém vem falar com a gente. E a galera agradeceu. Muzi de Deus. Nossa Senhora. Toda vez que eu entro em algum lugar, academia, alguma coisa que eu me ponho profissional. Renato, obrigado pelo que vocês fizeram. Você e o Muzi fizeram representar a gente. A categoria ficou feliz. Então isso vale. Então o propósito foi feito. Representar uma categoria, apresentar um esporte pra milhões de pessoas. E acima de tudo, fazer um podcast respeitoso. 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 Sem ataque. Que foi o mais elogiado. A galera ficava falando que a gente tava... A galera falava que o Muzi e eu tava entrevistando ele de uma forma mais respeitosa do que jornalistas que são especialistas nisso. Exatamente. É porque o pessoal não entende também que a gente não tem o intuito de deixar uma situação tão horrível que o cara fala, quero ir embora. Tem que ser um bate-papo agradável, claro que no caso de vocês nem tanto, mas no meu caso, se vocês assistiram, eu dei umas cutucadas. Perguntei algumas coisas que tinham que perguntar. Mas a gente cutucou, ele cutucou, ele chamou o ministro. É mesmo? Tem duas vezes que ele chamou o ministro que ele falou que não conseguia responder. E não, mas a gente cutucou... Mas tudo com educação, né? Com educação. Com jeito de falar. Base. Exatamente. Com base. Porque foi falado pra gente desde o começo, falou, olha, se vocês tiverem qualquer pergunta... A gente não fez pauta branca, não. Não. Eles falaram pra gente, se vocês tiverem qualquer pergunta incômoda, podem fazer. Ah, aqui também. E a gente fez. Tanto que eu fiz uma pergunta sobre residência médica e eu achei a atitude dele excelente, porque ele poderia mentir, poderia soltar uma história qualquer, ele falou, peraí lá... Passar o pé na bola? Exatamente. Ele pegou e falou, peraí lá, eu vou ligar pro ministro da saúde e você vai falar com o ministro da saúde. Ligou pro cara, falou com o cara, você tem mais alguma pergunta? Eu falei, não, obrigado. Eu tinha, mas eu fiquei tão feliz do cara ter me dado essa satisfação e, principalmente, demonstrado humildade. Pô, quem que assume na frente de 400 mil pessoas que não sabe alguma coisa e liga pro ministro? Que é essa a função do cara? Não sei fazer isso. Então, chama alguém que faça. Bom, eu sou médico. Se o meu paciente tem uma lesão de coluna, eu não sou especialista em coluna. Eu ligo pra um amigo meu que chama Vinícius Benítez ou eu ligo pro Paulo Porto. Falou, ó, tô com um problema aqui, o paciente meu tá com um problema de coluna na frente do meu paciente. Por quê? Porque eu não entendo daquilo. E não é minha função entender. É minha função entender daquilo que eu trabalho, por mais que eu seja capaz de fazer o diagnóstico da doença. E cuido desse jeito. E eu fiquei feliz com isso. E eu acho que muita gente viu isso também. Exato. Perfeito. E o seu, como é que foi? Foi uma coisa assustadora, né? Aqui a gente... Assustador é chegar com a frota que ele chega, né, meu irmão? Nossa. Meu Deus do céu, é uns 20 homens aqui. Mas foram um dia antes também. Foram, fizeram toda a arredura. Tinha comida lá? Pra eles e pra equipe? Tinha comida pra eles e pra todo mundo. Teve um cara que fazia alguém experimentar as comidas? Não vi. Eu vi que tinha que analisar procedência, o caramba quatro. Pegou esses copos aqui. Esses são copos que vão usar? Vão. Então, não usamos aqui. Onde estão os outros copos? Foram lá e ele escolheu o copo. É a água, ele que viu a água. Tava a mesa cheia de comida, porque, pô, tive até umas 50 pessoas da equipe. A Fabi, né, coitada, tem que experimentar uma das coisas. E a gente falou que passou, foi a jujuba. A jujuba não foi experimentada. Se tivesse um veneno aí... E ele comeu a jujuba? Comeu pra caralho. Ele pediu o cachorro quente e não comeu, né? Pra ele, ele pediu o cachorro quente. Aí a gente comeu. A gente comeu no final. Só comeu a jujuba. Exatamente. Mas é um esquema absurdo. É um esquema absurdo. O pessoal é extremamente profissional, né? Os caras vêm, pedem licença, vêm aqui. Vêm com o cachorro. Muito educados. Nossa. Tinha sniper ou não? Não falaram, né? Eles não falam tudo, né? É, tinha um estagiário aqui deles. A gente ficou tentando tirar as coisas pra ele e não falava tudo. Ele falou que tinha, mas não sabia onde tava. Agora uma coisa interessante. Tinha um monte de oficiais, polícia federal, exército e tal. E todo mundo ali comandando. Não sei se vocês perceberam, se foi aqui também. Daqui a pouco veio uma mocinha desse tamanho, assim. Aqui não teve, entendi. Cara, veio uma mocinha de 1,60m. Acho que nem isso. E eles estavam lá. Vamos fazer assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eles lá discutindo. Cara, tinha um cara, um coronelzão. Enorme. Dia do exército. Parrudão alto. Já senhor de idade, assim, na casa dos seus quase 60 anos. O tal, cheio de medalha aqui. O cara da polícia federal, chefão ali, outro de terno ali. E eles papapá, papapá. Não, vamos fazer assim. Daqui a pouco uma menina de 1,60m, cara. Vestidinho. Chegou e falou assim. Não vai fazer assim coisa nenhuma. É assim acessável. Você lá, você lá. Cara, eles foram tudo. Imagina o tamanho da... Eu falei, meu Deus do céu. A baixinha de 1,60m ali. A minha manda, né? Apavorou todo mundo. É, cara. Ela apavorou. Ela que manda, não é, ônice? É, ela que manda. Ela que manda. Ela chegou, papapá, papapá. Aí o cara, não, tudo bem. Aí o cara do exército foi pra um lado, o cara da federal foi pro outro. O outro, o major. Major, cara. Major foi pra um canto. E ela 1,60m, papapá. Aí saiu andando. Falei, uou. Que pico. Uou. Baixinha retada ali, velho. Passou o rodo em todo mundo ali. A todo mundo, uau. Falei, caramba. Mas você sabe que tinha um ditado que a gente falava no exército, né? Só tem uma pessoa que manda mais que o general. A mulher general? É, cara. Cara, você sabe que... Manda quem pode, obedece quem tem, qualquer. Eu tive um coronel... Juízo. Cara, até mandar um abração pra ele, coronel Oshowski. Ele tava... A gente teve... Ele foi fazer uma comemoração num dia especial lá no exército, no quartel. E aí ele tava organizando a sala, né? Que ia ter o jantar pra gente jantar, né? Tá, coloca isso daqui aqui, coloca isso daqui aqui, coloca isso daqui. Aí ele saiu. De repente, cara. Entra a mulher dele. Que que é isso aqui? Aí o cara... Olha só. Olha eu falando meus amigos, né? Tenente Vinícius. Meu amigo, meu companheiro de arma. Hoje ele é polícia civil. Aí o Vinícius. Não, senhora. Isso é assim, assim, assim. O Carlinhos tá louco. Vinícius. Faz isso, 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 isso. Cara, mudou um negócio de ponta cabeça. Aí o Vinícius já tava gelado, assim. Cara, de repente. Ela sai. Volta o Coronel Ochozki. Ele olha. Ué, filho? Que porra é isso aqui? Começou a berrar com ele, arrancar os cabelos dele. E quem mandou fazer isso daqui? Coronel, foi a dona fulana. Aí ele... Ah, então pode deixar assim, filho. E saiu. Que maravilhoso, hein? Que situação. Não, não, não. Não mexe, não. Deixa como tá, que tá de boa. Mas falando como mudaram as coisas. Vocês não acham incrível o mundo que a gente tá vivendo, cara? Que você não tem mais esse monopólio das grandes mídias. E um presidente ou um governador, como o Dória, veio aqui. Ou presidenciáveis, como vieram quase todos aqui. Que a gente conseguiu. E na minha casa. E na casa de vocês, assim, né, cara? Perdeu essa coisa de... Você precisa ter uma grande organização pra fazer algo importante. Ou alguma coisa que gere notícia, né? Você também entrevistou o Ciro? Sim, veio todo mundo aqui. O Ciro não chega a assistir. Ele é gente boa. Ele tem cara de ser gente boa. Cara, eu vou te falar aqui, cara. Todos os políticos foram gente boa. Então não tem fala. Todos que vieram aqui, né? Sem exceção, cara. Mesmo com a câmera desligada. Exato. Não, a gente tá falando... Não, a gente tá falando... Porque com a câmera você não avalia. Não. Tá falando é... Antes, depois... Chegar aqui e cumprimentar... Trocar ideia, comer com a gente... Cumprimentar as pessoas mais humildes, tal. Eu vou prestar atenção só nisso. É. Tem muito influenciador que foi escroto com o funcionário, não é? E os políticos não. Puta, cara. Você sabe que isso acontece no consultório, às vezes? É. Gente famosa... Ai, cara. Os caras tratam mal, velho. Foda. Vem aqui comigo. Oi, Vilela, não sei o quê. E com ele tratar mal. Ele que vai buscar o cara na portão. Eu tava nos Estados Unidos, né, Maurício? Eu não vou citar o nome. Tá. Entendeu? Claro, não citar o nome. Mas uma das cantoras mais famosas do Brasil... Opa! Eu tava no condomínio... Eu tava num condomínio em Orlando e ela tem casa nesse condomínio. A Tati tava com a babá, da minha filha. E a Tati tava treinando. Enquanto a babá tava ali cuidando da minha filha. Aí essa cantora entrou. Quando essa cantora entrou, a babá infartou, cara. Meu Deus do céu, eu sou muito fã dela, não sei o que lá. Isso, aquilo, aquilo, outro. E a Tati... Meu, a Tati é porra louca, né, cara? Então ela vai e já chega em todo mundo, né? Então tudo. Aí a Tati viu a aflição da babá, foi na moça e chegou e falou assim... Foi na mulher, né? E falou assim... Não é moça, né? Então ela tá dando as respostas. Já ligamos na parte aí de cantoras famosas. Foi lá na mulher e chegou e falou assim... Tudo bem. Quando você terminar seu treino... Falou assim... Quando você terminar seu treino, você pode tirar depois uma foto com aquela moça? Assim? Só fez assim. A Tati, mano. Nossa, cara. E a Tati... Nossa, a Tati sendo Tati. A Tati já ficou aquilo, velho. Subiu. Não, a Tati já queria falar... Opa, não vi da mulher já. A Tati ficou ali. A Tati treinando e ali. Tava treinando. Aí a mulher terminou o treino dela e a Tati ali. Aí a mulher foi pra porta. Embora... Ah, ah, ah. Ela falou assim... Vai querer tirar foto? A Tati falou, não. Pode ir embora. Boa, mano. Aí ela... Não? Aí eu acho que ela se tocou. É, se tocou. Não, vamos tirar foto. Não, não. Pode ir embora. Aí a pessoa se tocou, entendeu? É. Cara, eu vou dizer... Não importa o lugar onde você estiver. Não importa se você tá de férias, se você tá descansando. O teu papel como figura pública é trazer uma experiência incrível pra pessoa. É verdade. Esse faz parte do seu trabalho. Ela vai lembrar daquilo durante muito tempo. Quantos vídeos nós gravamos por dia? Vários. Eu tenho mais de 7 mil vídeos no YouTube. O Muse tem milhares de vídeos. O Júlio está no YouTube desde 2011. As pessoas assistem todos os dias a gente. A gente entra na casa das pessoas. Você viu o que aconteceu? Ele jogou uma jujuba. A jujuba bateu. A gente entra na casa das pessoas. E às vezes nós somos os únicos amigos do nicho que nós pertencemos. Quando essa pessoa encontra a gente, ela tem um nível de intimidade com a gente que a gente não consegue enxergar. É verdade. Você não entende às vezes, né? Ela tem um nível de intimidade de conhecer seu cachorro, sua mulher, seus filhos, sua forma de dizer. Ela vê seus memes. Ela quer fazer piada com você. E aí você chega... Ela faz umas perguntas que você não entende. Seu cachorro melhorou? Você fala, como ela sabe? Ah, tá. Num vídeo eu falei. E aí você é um cara no YouTube. Aquele cara brincalhão, despojado. Aí a pessoa vem em você. Aí você... Tudo bem? Seco. Posso tirar uma foto? Pô, agora eu estou jantando, cara. Agora não dá. Cara, você acaba... Não é que você perdeu um fã. Você acabou com o coração dessa pessoa. Porque essa pessoa tinha um amigo. Você destruiu a admiração. E ela descobriu que ela não tem um amigo. É. O nível de decepção que você gera nessa pessoa é muito grande. É. É muito grande. Então, eu acho que o papel de uma figura pública, acima de tudo, é se colocar no lugar da outra pessoa e entender o quanto você entra na vida dessa pessoa. E o quanto isso é responsabilidade. Então, ah, meu, mas a Tati queria meu. Nossa senhora. A Tati chegou em casa. Nossa senhora. Ela quer fazer um boneco de vudu assim, ó. Esfaquear a cantora. Foda. Mas é muito triste, cara. Você sabe que... Isso aconteceu hoje comigo. Você sabe o que meu irmão fez ontem, cara? Eu vi. Ele me chamou no... Eu vi. Cara, esse moleque me chama no celular e ele manda assim. Paulo. Meu irmão nunca me chamou pelo primeiro nome. Nunca. Ele falou, cara, morreu alguém, né? Mas ele me chamou, Paulo, preciso que você venha na minha sala assim que você chegar no consultório. Que engraçado é, quando eu tô falando com ele, ele te chama de Paulinho. Sim. Paulinho na onde, meu Deus do céu? Paulinho na onde, pai? Você ainda vai me chamar de Paulinho, calma. Paulinho. Ele falou, Paulo, tem um gelo já, né? Eu falei, cara, o que esse moleque fez? Ou ele engravidou a namorada, ou tem alguma merda muito grande que ele tá precisando de ajuda, ou ele tá puto comigo. Aí, eu cheguei atrasado no consultório, né? Assim, pra encontrar com ele, cheguei na hora da minha consulta. E aí, ele... Aí, eu falei, pô, ó, desculpa, não cheguei na hora da sua consulta, você já dava com o paciente. Ele falou, não, tudo bem. Aí, ele aparece na minha sala, no intervalo da minha consulta, e deixa uma coca zero, sabor, baunilha, um negócio que eu nunca vi antes, né? Um negócio doido pra você provar, né? Aí, eu falei assim, cara, que negócio irado ali. Não, eu vim trazer pra você, porque eu sabia que você ia gostar, aí você vai curtir, que é hora do seu almoço. Aí, eu falei, ah, que doce de menino. Acho que eu vou comprar um presente pra ele também, né? Aí, eu fui tomando a coca. Fui tomando a coca. Lá, por uma meia hora, assim, eu comecei a parar de sentir o beiço, a língua e o céu da boca. Aí, eu olhei a coca, assim, o filho da mãe do moleque, ele tinha passado anestésico tópico... Na lata da Coca-Cola inteiro. Que filho da puta! Adorei o cara, já! Eu também, eu falei, que gênio, cara! É um gênio do gênio! Ele fica, ele me chama puto no telefone pra eu achar que ele tá com algum problema. Aí, ele dá uma aliviada, tipo, olha, uma coquinha aqui. Pra você cair. Cara, eu fiquei, acho que umas duas horas falando assim, cara, porque eu tava com a boca, a língua, o céu da boca e a garganta anestesiada. Puta, não dá ideia pro Paquito, velho. Caramba! Eu ri tanto, cara. Aí, eu mandei pra ele assim... Você pôs anestesia na minha coca, né, filho da puta? Aí, ele... Não, não, só na lata! Ele tá ficando bom na zoeira, cara. Mas, irmão, tem volta, né? Aí, eu cheguei... É, o problema é a volta. Não, vamos deixar esquecer. Vamos deixar esquecer. Deixa esquecer. Aí, eu chego hoje no hospital, né, pra operar... Meu, puta cirurgia, difícil. Foi a primeira cirurgia que a gente fez de tenodese de bíceps com robô hoje. Tanto que a gente vai descrever e publicar, né? Robô em que... Como que é? Um robô. Você tem um... Você tem um robô chamado DaVinci, né? Você opera remotamente. Então, o que que acontece? Pra determinadas áreas que você vai operar o corpo humano, você tem que fazer um corte grande, ou você não tem acesso, porque você não consegue chegar lá. Então, existe um... Esse robô, o DaVinci, ele é um robô dotado de pinças e uma câmera tridimensional, que ele entra só com três buraquinhos no lugar. Então, você faz cirurgia abdominal, você faz... A gente faz algumas cirurgias ortopédicas com ele. Evita um corte grande... Por exemplo, tem uma cirurgia que a gente faz, que é a transferência do grande dorsal. As pessoas, às vezes, elas têm uma doença num nervo que se chama nervo acessório, perde força do músculo trapézio e a escápula, ela abre e sobe. Então, a pessoa fica assim. Sim. Então, o que a gente faz? A gente tira o grande dorsal, que é esse músculo das costas, ele tá aqui na frente do braço, a gente joga ele pras costas e refaz o posicionamento da escápula. Não, a gente tira ele daqui, né? Dá a inserção dele no úmero e coloca ele na escápula, né? Costura. Costurando, né? Só que aí, pra você fazer isso da maneira tradicional, você faz um corte que é do braço até embaixo do peito. Agora, você imagina cortar a sua axila no meio pra cicatrizar. Meu Deus. Imagina a qualidade de pós-operatório. Com o robô, a gente faz três furinhos aqui e já era. E aí, nas costas, você faz dois cortinhos e consegue resolver tudo. E aquela câmera e você manipulando como se fosse mão, assim, ou é? Não, são garrinhas, assim. São pinças, né? Você tem duas pinças. Caralho, é muito filme de ficção científica isso. É, é muito filme de ficção científica isso. Eu vi essa máquina de parto. Até porque você fica... Mas você tá no local onde tá acontecendo ou pode ser no outro estado? Sim, a pessoa tá operando. Também pode. É mesmo? Isso é do caralho. Ah, mano. A primeira cirurgia que foi feita dessa foi um cara de Nova York que recuperou um paciente em Paris. E esse delay que deve ter de... Não faz diferença. Fibra ótica é muito rápido. Você não chega a sentir. Mas aí, o que que faz? Você tem uma cápsula que você entra dentro da cápsula. Cara, parece aquelas coisas do filme do Alien, assim. Você entra, pega num... Tipo num joystick, assim, que é só a ponta dos dedos e opera com o pé e com as mãos. Nossa. É animal. Mas aí, meu, uma cirurgia super séria, um negócio que vai virar publicação pra nossa equipe e tal. E, meu, eu entrei na sala cirúrgica. Um dos caras tava lá, olhou pra minha cara. E aí? E a boca? Passou já? Eu lembro. O cara sabia. Exatamente o que o Anato tá falando. Ele ainda tava rindo da zoeira do meu irmão. Muito bom, Guilherme Muzi. Muito bom. Mas é um perigo ficar essa brincadeira de vida e revida com o médico, né? Pô. Daqui a pouco sai um de Samu lá. Boa noite, Cinderela. É. Fala, Aline. Como que tá o Chats aí? O pessoal aqui tá... Tá se divertindo. Tá se divertindo. Ó, o Luíde Simões, ele mandou aqui o seguinte, ó. Aliás, só fazer uma parte. Aquele corte daquela vez que vieram vocês dois sobre o negócio de dar... Ninguém é puro nesse negócio. Cara, aquele negócio... Né? Você me mandou, todo mundo me mandando. Ficou engraçado pra caramba, né? Eu coloquei...